Conheci um carinha na fila do banheiro, ali ficamos, naquele vucu-vucu quente do bar. O menino ficou muito alterado e pedindo pra ir dormir comigo. Alterado de feliz, assim. É, de... De, aham, paixão, paixão. É, paixão, aquela paixão. Alterado na paixão. Não queria levá-lo pra casa de maneira nenhuma, porque ele tava muito alterado. Mas os meus amigos e os amigos dele ficaram insistindo pra levar ele pra minha casa. Acabei cedendo e levei ele pra casa comigo. Chegando lá, nada aconteceu. Quando acordei, eu estava de barriga pra cima e com bastante fio. Não tava entendendo porquê. Quando toquei na cama, percebi que a minha cama estava molhada. Levantei, tomei banho. Quando voltei para o quarto, o menino se levantou num susto, sentou na cama e colocou as mãos. Quando ele colocou as mãos, ele percebeu que a cama estava molhada e me perguntou. Tu fez xixi na cama? Eu olhei pra ele e respondi. Esse xixi não é meu. Ai meu Deus.